Recado do Telespectador, DDD3399111443 Eu peguei o óculos emprestado, rapidinho, porque com ele eu consigo ler Fiquei devendo um abraço ontem, viu, diretor? O José Gomes, lá de Cachoeira do Vale, lá em Timóteo Ele ganhou um selo de superfã aqui na fanpage da TV Leste Você tem esse selo, Odessa? O senhor não tem esse selo? Como é que faz pra ganhar? Não, é... É, acompanha tudo que tá na página do Facebook Consome o conteúdo da Marcela É, compartilha, não precisa curtir tudo A Marcela mandou aqui O selo de superfã é um selo que o Facebook dá aos internautas Que mais consomem o conteúdo de uma página determinada na rede social Para recebê-lo, vírgula O usuário não precisa curtir tudo Mas é reconhecido como alguém que frequentemente assiste aos vídeos Isso aí, ó... Isso é superfã José Gomes Esse é o abraço de ontem, José Gomes Como você é superfã, você tá aí de novo hoje José Pereira de Belo Horizonte José Cláudio Só tinha José ontem É... Miguel Pereira A Cléa Aparecida e Sebastião Araújo Lá de Virginópolis O que você tá mandando hoje? O que eu tô mandando hoje? Esqueci de mandar ontem Hehehehe De hoje, hein? Júnior Lopes de Sarduá Roberto Marcílio de Belo Horizonte José Pereira de Belo Horizonte Gilson Robson Pereira de Barro, São Francisco É divisa com mantena Colada e mantena É divisa com Minas Gerais Recado do telespectador Enche o telão Aqui eu posso tirar o óculos Oi, Nico Boa tarde Manda um beijo pra minha princesa Vó Maria Ela mora no Jardim Pérola Todos os dias Ela está ligadinha no seu programa Que Deus abençoe você e toda a sua equipe É, Jéssica Você tá fazendo homenagem a sua vó Maria aqui Enquanto eu lia essa mensagem Eu lembrei das minhas avós As duas chamavam Ana Mamãe da minha mãe e mamãe do meu pai Eu já não tenho nenhuma das duas aí, né? É Cuide da vovó Respeite a vovó Vovô também Alô Henrique, Bernardo Cuidado vovô Próxima Oi, Nico Boa tarde Meu nome é Joaquim Ferreira Sou nascido em Água Boa Mas resido em Ipatinga Curto muito o seu programa Você é espetacular Nota mil pra você Um abraço Vai na fé Pai, pra onde? Pra onde, diretor? Quem mandou eu ir aqui pro intervalo? Vai na fé Vai na fé Na vida, fi É Fé na vida Vambora Pra cima É com Deus que eu vou Valeu, Joaquim Boa tarde, Nicomedes Tudo bem? Tudo jóia Manda um abraço pra minha irmã Célia Aparecida Hoje é aniversário dela Sou a Dalva Do bairro São Paulo Abraço pra todos vocês Deus abençoe Cante parabéns Paracélia Bem alto Você sozinho hoje Não, aí o outro entrou aqui pra tentar ajudar Dois desafinados Vão juntinho Parabéns Parabéns a você Nessa data Querido Muitas felicidades Viu que você tem que puxar pra trás? Ao invés de você gritar Muitas felicidades Falando em parabéns Deixa eu cumprimentar aqui O sargento Ó, tô com o óculos aqui E fechando o olho pra ler Sargento Nadeu Varte Tá acompanhando o Balan Geral Mandou lá pro meu Irmão Éder Feliz Falou Fala pro seu irmão mandar um abraço pra mim lá Que eu assisto todo dia Aí sim Parabéns também, sargento Próxima Ô, Nico Como vai? Tô bem Tô bem Tudo bem, tudo bem Manda um abraço pro Tim E pro povo de Lajinha Você nota mil Assiste o BG todos os dias A Nailto A Nailto assiste o BG ali É, menino Espia só Aí não perde nada não, hein Próxima Boa tarde, Nico Desejo uma grande bênção pra vocês Amém Somos suas fãs de Patinga Estamos ligados todos os dias no BG Manda um beijão no coração pra todos Somos suas fãs de primeiro grau Primeiro grau Primeira lista Aqui, ó É Um beijo para a Brena E para a Gabi Que Deus abençoe poderosamente você E sua família É, vocês têm a Gabi aí Eu tenho o Gabi aqui O Gabi Gabigol Um beijo pra vocês aí, Patinga O Bob Hoje o Bob ralou Tá dando certo Nem Nem dormiu direito Preocupado Boa tarde Boa tarde Tem culpa do programa que tem audiência Tem muito mexer, rapaz? Você tem que credenciar a Deus Que a TV Leste é forte É, uai Boa tarde, Nico Seu programa é nota mil Alexandro Tamo junto, Alexandro E toda hora E toda hora chega anunciante Aqui no Balan Geral E você Na sua empresa Não veio ainda Ihhh Depois vai ficar chorando Na hora de fazer a contabilidade Não tá dando certo Vou ter que mandar a gente embora Cola aqui no BG, fi A audiência tá aqui Tô te falando É, uai É, uai